E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Flávio Silvio e hoje, galera, trazendo aqui um tutorial de como você tá baixando aí o Killzone, o novo Killzone aí do PS4, tá baixando e instalando, beleza? É bem simples, como vocês podem ver, tô no menu aqui de login do meu PS4 e eu vou aqui em novo usuário. Criar um novo usuário e aceitar. Seguinte, vamos esperar carregar aí. Como vocês podem ver, carregou, galera, e a conta que a gente vai criar aqui é uma conta do Japão, beleza? É uma conta do Japão que a gente vai criar e aí conseguir, né, 15 dias de plus grátis e a gente vai estar adquirindo aí o Killzone, beleza? Totalmente de graça. Um jogo que ainda é caro aí, como vocês podem pesquisar que o jogo ainda tá em alta ainda e você pode, é, adquirir ele de graça, beleza? Então, eu vou ensinar vocês como fazer isso. Então, se inscrever aqui. Eu sei que já tem tutorial aí no YouTube, beleza? Mas eu resolvi trazer pro meu canal uma dica aí que o meu parceiro Guilherme do canal Mafia Gaming deixou, é, passou pra mim. Então, eu vou deixar o canal dele na descrição, beleza? Então, aqui é o seguinte, antes de você colocar aqui o país, Japão, é interessante que aqui vocês coloquem primeiro é a data de nascimento pra vocês não se perder, beleza? Então, faça do jeito que eu tô fazendo aqui que vai dar certo de boa, beleza? Eu vou escolher aqui o... já escolhi o... o dia, né? Agora eu vou escolher o mês, colocar 11. Aqui eu vou escolher uma... uma data qualquer aqui, 1979, 1970 e... 1978, beleza? Então, pronto. Agora aqui eu vou colocar Japão, beleza? Vamos colocar Japão aqui, vamos procurar aqui, Japão. Então, vamos escolher Japão aqui, vamos esperar carregar, né? Beleza, já carregou aqui, galera? É só vocês da Neste, né? É só seguir aqui, né? Vamos lá. Bem, aqui, galera, é o CEP, beleza? O CEP, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, mas se você pesquisar no YouTube, ou no YouTube não, até no YouTube mesmo, mas no Google, se você pesquisar aí no Google, vocês vão achar uma porrada de tutorial aí, falando como você achar o CEP do Japão, beleza? Então, ou então pesquisa no Google, você vai achar, beleza? Aqui, como vocês podem ver, é o CEP, aqui eu vou colocar qualquer coisa, né? O importante é dessa setinha aqui, ó, de certo, beleza? Aqui eu vou escrever... aqui eu vou escrever qualquer coisa aqui, beleza? Como falei para vocês, o importante é dar certo ali, beleza? Vamos ver se vai aparecer, ó, apareceu, agora eu vou avançar, beleza? Aqui é para a gente criar um e-mail, beleza? Então, aqui a gente vai criar um e-mail, já tem um... um e-mail louco aqui, é... de cabeça. Então, PSN. Vamos colocar aqui, japa. Vou pegar aqui. Bem simples. Vou colocar aqui o 230. Vamos colocar aqui, ó, vamos ver se essa... essa aqui vai funcionar, beleza? Então, vamos lá. Hotmail. Colocar Hotmail agora. Beleza? Hotmail. Beleza? Vamos colocar agora o com.com. Vamos ver se vai aceitar isso aqui. Se não aceitar, vou ter que criar outro. Então, vamos ver lá. Ó, aceitou de boa, né? Essa aqui que eu fiz. Então, agora vamos para a senha. A senha eu não vou deixar... essa conta eu não vou deixar disponível para vocês, galera, porque eu vou baixar o jogo para mim, né? Eu vou provar para vocês aí que dá para me baixar o Killzone de graça, beleza? Então, eu não vou deixar essa conta aí disponível para vocês, beleza? Vocês vão ter que criar, seguir o tutorial e criar uma para vocês que é bem simples, né? Como vocês podem estar vendo. Então, eu vou baixar o Killzone, que é o jogo da hora e eu não quero pagar. Então, vamos lá. Só falta aqui. Beleza, já foi a senha. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Vamos avançar aqui. Aqui é seu nome de usuário, né? Eu vou colocar... Eu vou colocar um nome qualquer aqui. Vou colocar... Guru, né? Bem simples assim. Não sei se vai aceitar. Deixa eu ver se vai aceitar, né? Não. Vou ter que colocar mais uns números ali. Vou colocar... Vou colocar RB, né? RB, né? Que é... Vou colocar RB 2016. RB era uma rua... Rosinha, eu não morava lá no Rio. Então, vamos ver. Ah, foi agora. Opa! Agora eu vou colocar aqui um nome qualquer, né? Não interessa eu colocar 12, W, Q... Você coloca o que vocês quiserem. Não se preocupe com isso, não. O importante é a conta ser criada, beleza? Ah, aqui não deu certo, né? Vamos ter que... Vamos ter que colocar um nome correto aqui. Vamos colocar o Flávio, né? Colocar Flávio. Colocar Flávio aqui, né? Colocar meu nome. De boa. Flávio foi. Agora eu vou colocar o sobre. Né? Colocar meu sobre aqui. Não sei se pode ver. Foi, né? Está funcionando. Né? Funcionou, né? Vamos avançar. Beleza? Aqui, eu vou colocar... Vou deixar assim mesmo. Vamos ver se vai... Funciona. Se vai direto. Aqui, deixa eu ver aqui. Vou colocar segunda opção. Nem sei o que tem ali, velho. Mas colocar segunda opção. É, bem. Não foi. Então, vou colocar... Vamos colocar aqui a segunda opção também. Vamos ver se vai. Ah, foi. Beleza? É só vocês colocarem ali a segunda opção, que vai de boa. Né? Né? Vamos esperar carregar aqui. Aí, eu volto com vocês. Ó, nem precisou. Aqui, pede para você conectar o Facebook. Eu não quero isso. Então, você coloca nessa opção aqui, que é a opção da esquerda. Né? A... Primeira ali do canto, da esquerda. Então, vamos esperar carregar aqui, galera. Como vocês podem ver, galera, carregou aqui. Agora, vamos ao que interessa. Então, vamos apertar aqui. Para a gente poder estar escolhendo aí a... Aqui, né? Para a gente poder estar escolhendo. Vamos esperar carregar um pouquinho aqui. Porque, como a minha internet é muito lenta, eu vou esperar aparecer as imagens aqui. Beleza? Está demorando, realmente, para aparecer aqui, né? Deixa eu clicar aqui em cima para ver. Se vai aparecer alguma coisa. Ah, apareceu, galera, ó. É... Só que eu não vou aceitar, né? Ó, como eu só apertei, né? Apareceu as mensagens ali. Então, é... Vamos clicar. Deixa eu ver. Será que é aqui a Plus? É, a Plus, ó, galera. A Plus é essa aqui, ó. 14, como vocês podem ver, ó. No caso aí, Plus do Japão, 14 dias grátis, né? Como vocês podem estar vendo. Essa aqui de cima, beleza? Aí é só dar OK. Beleza? Aí você ativa a sua Plus aí de graça. Creio eu que seja essa, beleza? Apareceu 14 dias ali, então... Foi. É... Coloca... Eu vou colocar ativar, porque eu vou ficar com essa conta, né? Porque eu vou baixar o jogo e tal. É... Beleza? Então, eu vou dar OK aqui. OK. Beleza? É... Seguinte. Ignorar. Beleza. Agora, vamos na Play Store para a gente poder baixar o jogo. Como vocês podem ver, eu já estou aqui no menu, né? Vamos aqui na Play Store. Já cliquei aqui na Play Store para a gente ver se a gente acha jogo grátis. Lembrando que é sempre bom você fazer essa conta Plus grátis aí no Japão. Porque sempre tem jogo. Todo mês tem jogo grátis aí. Você está sempre pegando um jogo diferente. Então, compensa você estar fazendo várias contas aí, beleza? E para estar baixando o jogo aí. Então, eu vou clicar aqui em... Depois de PlayStation Plus, vocês... Está aqui, beleza? Esse aqui é o menu. Vocês descem. Depois de Welcome, PlayStation Plus, essa opção aqui, beleza? Vocês apertam essa opção aqui e esperam carregar. Não, não é essa opção, galera. Vamos clicar aqui em PlayStation Plus para ver. Não, não é aqui. Não é aqui, não é aqui. Calma. Eu vou chegar lá. Ah, é aqui, beleza? Deixa eu voltar aqui. O Welcome, PlayStation Plus. Aí, depois de PlayStation Plus, é só vocês colocarem para a direita. Nossa, velho. Que isso, cara? Vamos de novo. Nossa, fiz merda aqui. Vamos ver esse aqui. Beleza, vamos ver se é... É, isso mesmo. Não, não é, cara. Não é, não é, não é. Quero mostrar direitinho para vocês aí. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, galera. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou enrolado, ó. Vocês vêm em PlayStation Plus, beleza? Que é para ficar bem simples aí para vocês. Ó. É só vir em PlayStation Plus, colocar para a direita. Aí, é só descer aqui, ó. Pronto, já aparecem os jogos aqui, ó. E tem outras formas de você estar procurando jogos aí, beleza? E eu quero o Killzone, como vocês vêm esses aqui, ó. Alguns pagam, né? É... Ó, esse aqui paga. Esses aqui são grátis, né? Então, uma porrada de jogo grátis aí, galera. É só vocês pesquisarem direitinho o que vocês acham. Mas o meu objetivo aqui é o Killzone, né? É o Shadow Fall, né? Não sei se o nome correto é esse. Então, esse aqui que eu quero... É esse aqui que eu quero. Que é o Killzone. Está de graça aí. Então, façam isso agora, galera. Que é um jogo que está em alta aí. Você vai pagar caro por ele. E você fazendo a conta aí japonesa, você tem 14 dias de plus grátis. E você vai poder baixar o Killzone, beleza? Ó, 38 GB. Eu vou dar... Confirmar. Só escolher a opção de cima. Como vocês podem ver, ó. Já está baixando aqui. Eu vou dar um joinha, beleza? E pronto. Como vocês podem ver, galera. Já começou a baixar, né? O jogo. Vocês viram que o tutorial... O tutorial deu certo. Então, é isso, galera. Deu certo aí. Como vocês podem ver. Killzone de graça aí. Diretamente da conta de 14 dias plus aí do Japão. Então, vocês baixam porque vão dar certo. Como vocês podem ver, ele está preparando para baixar. E vai baixar. Daqui a pouco vai estar pronto. Então, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Um tutorial bem simples aí, né? E para quem está querendo aí o Killzone de graça, pode ir lá porque vai dar certo. Valeu? Então, um abraço a todos e fui! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.